Cuidar dos clientes que você já tem, cuidar do dinheiro que você ganha com os clientes que você já tem, pra que essa galera também te leve pra mais lugares. Se você tem dificuldade de mão de obra, você tá esperando o que pra criar seu curte e jardinagem? É sério mesmo que onde você tem, não tem mão de obra qualificada e você tá esperando alguém chegar pronto perto de você? Que bom dia, Rick, sou o jardineiro, me dá uma dica para expandir. Você não é jardineiro, você está jardineiro, você não é o ofício. Você tem que ser o cara que vende o ofício, então você não é jardineiro, tá? Mas vamos lá, sou o jardineiro, igual eu falo, sou o pedreiro, sou o PC, vende o pedreiro, sou o limpador de vidro, sou o auxiliar de serviços gerais, sou o vendedor, sou. Então tá tudo certo no seu sou o jardineiro. Só tem de uma maneira de você expandir o seu negócio de jardinagem. Quer dizer, eu vou te dar uma das maneiras que existem, tá? Vamos imaginar que você goste de estar lá na linha de frente. A única maneira existente pra você, uma das maneiras existentes pra você fazer jardim é, quantos jardins você consegue fazer por semana? Vamos por essa parte. Vamos imaginar que você consegue fazer um por dia, em cinco dias de segunda a sexta. Você consegue fazer um jardim por dia. Mas e se você tivesse mais três jardineiros com a mesma habilidade que você e você liderasse? Aí você já conseguiria fazer quinze jardins por dia, né? Entendi. Se você tivesse dez jardineiros, você conseguiria fazer... Quinze jardins por dia? Não, perdão. Se você tivesse mais três, você conseguiria fazer quinze jardins por semana. Então, se você faz um por dia, com dez jardineiros igual a você, você faria cinquenta por semana? Segunda a sexta? Entendi. Pois é. Pra escalar, você tem que ter pessoas que fazem o que você faz, com a mesma qualidade que você faz, trabalhando contigo. Isso não basta, não, tá? Porque, de repente, você também só se relaciona pra ter cinco jardins pra fazer por semana, né? Então, quando você tem dez pessoas trabalhando pra você, você tem que ter dez vezes mais empenho pra conseguir jardim pra fazer. Pegou a visão? Isso é uma das maneiras que você tem de expandir o seu negócio. Mas como é que tá o seu nível de relacionamento? E como é que tá o seu nível de relacionamento? Não apenas com o cliente, com o provável cliente, mas também com os outros jardineiros. Ou você pensa que você, sozinho, fazendo jardim, só você fazendo, você vai alcançar muito mais do que você já alcançou. Sabia que acontece isso muito? Você pega a confeiteira, por exemplo. A confeiteira fala assim, cara, eu preciso de arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro. Tá, mas você tem perna pra ganhar mais dinheiro trabalhando só você? Porque se você não tem perna pra ganhar mais dinheiro trabalhando só você, o seu problema talvez não seja em arrumar mais clientes. Porque sozinho você não consegue atender mais pessoas do que essa galera que você já atende aí. Você deveria, você teria que ter mais uma confeiteira contigo. A manicure, por exemplo, ela pensa assim, se eu arrumar mais 30 clientes, cara, eu vou chegar a valor X. Tá, mas você consegue atender mais 30 clientes? Ou pra atender mais 30 clientes, você tem que arrumar no mínimo mais duas manicures. Como é que tá o seu relacionamento com as demais manicures? Tem que pensar nessas coisas antes de falar, como é que eu faço pra ganhar mais dinheiro? A outra coisa, jardineiro, como é que é o nome do jardineiro? Deixa eu só ler aqui, Matias. A outra coisa, Matias, paisagismo. É como você vem cuidando dos clientes que você já tem e do dinheiro que você ganha com os clientes que você já tem. O Matias de hoje, ele é maior do que o Matias da semana passada? Em algum aspecto? Porque se não for, o resultado é esse mesmo. Jardim é um negócio que eu gosto muito, Matias. Só pra montar o meu jardim aqui foi algumas dezenas de milhares de reais. Só pra colocar ele de pé. Pra fazer a manutenção dele, eu vou te mostrar meu jardim. Já que você é jardineiro, eu vou te mostrar o vertical, o daqui, né? Eu vou sair, eu vou sair. Eu vou sair pra te mostrar meu jardim. Eu adoro jardim. Pô, tá mó frio ali fora, Matias. Pô, Matias, você também vai me complicar todo hoje, jogador. Primeiro tem esse bambu d'água aqui, que fica aqui nesse canto. Né, bambu d'água. Aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de bambu d'água. Esse espaço aqui é bacana, né? Tá escuro aqui. Aqui tudo são frases. Deus me proteja de mim, dá maldade de gente boa. Aqui tem outra frase aqui. Aqui tem outra frase. Esse aqui eu mostrei. Aqui tem outra frase. Aqui tem outra frase. Esse espaço aqui é cheio de frases. Esse espaço aqui é pra dar luminosidade. Eu toque essa semana pra eles fazerem essa parada em algum lugar aí. Parece que não aprovaram. Também vão deixar aberto um metro. Nem precisa de fazer essa parada lá, não. Bora lá. Aqui, Matias, ó. Isso aqui é meu jardim vertical, ó. Eu tô de sacanagem, né, Matias? Eu ia chamar isso aqui de jardim vertical. Mas não deixa de ser, né? Isso aqui é bromélia, né? Conhece esse trabalho aqui, né, Matias? Isso aqui é bromélia, que aí elas conservam a água. Mas aí você sabe como é que é. A Deng gosta dessa parada. O foco da Deng gosta desse negócio. Aí você tem que secar a água. Isso aqui é mais uma, Matias. Isso aqui é mais uma. Isso aqui é mais uma. É meu jardim vertical, Matias. Brincadeira, Matias. Isso aqui é meu jardim vertical. Pega a visão, Matias. Olha aí. Que lindo. Dá pra ver nada. Qual é a do criador? Só tá aí em cima. Tá frião aqui fora, Matias. Aí, Matias. Isso aqui é meu jardim vertical. Tem orquídea. Tem um monte de parada aqui, Matias. Isso aqui é orquídea. Conhece essa parada aqui, Matias? Tá bonita minha orquídea, hein? E essa telha de areia na parada aqui? O que você tá fazendo? Eu deixo essa lá mais embaixo, Matias. Olha, tá vendo? Tem muita coisa aqui. Mas tá vendo como é que tá bem cuidado no jardim? É porque tem que dar manutenção. Já tem uma folha aqui. Deixa eu ver se ela já tá na época de arrancar. Não tá, não. Não é só puxar o negócio, não. Vai dar ruim nessa parada aqui. Aqui tem outra flor aqui que agora me foge o nome da parada. Aqui é essa aqui que já tá querendo sair aqui, Matias. Olha só. Meu jardim vertical. Aqui tem outra bromélia aqui. E ali tem outra bromélia. Lá atrás tem uma outra. Entendeu, Matias? É meu jardim vertical. Adoro jardim vertical. Aqui tem um sistema de irrigação automático. Né? E um pouquinho. Eu tenho que cuidar da minha parada. Hoje o criador também resolveu fazer a irrigação do meu jardim ali. Porque tá chovendo. Entendeu, Matias? Meu jardim. Eu adoro jardim, Matias. Então, como é que o cara chegou no Rico Chester pra trabalhar pro Rico Chester? O cara tinha uma grande... Não conhecia. O cara tinha uma página bem estruturada. Encontramos esse cara na internet. Ele cuida da parada pra mim aqui. Cobra pra fazer a manutenção e tal. Ele é bem relacionado. Então, assim, como você se relaciona com seus clientes? O cara cuida do meu jardim. Ele se relaciona bem comigo. Ele vai continuar cuidando do meu jardim. Pode ser que eu indique ele pra fazer. Eu indique ele e não ficou legal. Eu indique ele. Meu Deus do céu. Misericórdia. Como Deus tira isso de mim, eu indique ele e não indique. Pode que eu o indique pra fazer o jardim de alguém que queira fazer, que queira fazer o investimento do nível que eu fiz pra ter um jardim da maneira que eu tenho aqui. Entendeu, Matias? Então, é cuidar dos clientes que você já tem. Cuidar do dinheiro que você ganha com os clientes que você já tem. Pra que essa galera também te leve pra mais lugares. Mas quanto mais eu indico, mais equipe esse cara tem que ter pra cuidar do jardim. Senão ele não consegue cuidar da parada. Pegou a visão, Matias? Somar você, tá? Lua na caminhada, Matias. Bora pra cima, meu culpado. A dificuldade de mão de obra e de compromisso. Se eu só continuar na sua pergunta ainda, Matias. Se você tem dificuldade de mão de obra, aí ficou melhor ainda, Matias, o jogo pra você, cara. Aí que o negócio começou a ficar bom pra você, jogador. Aí, meu culpado, você tá no cenário ideal. Porque se você tem dificuldade de mão de obra, você tá esperando o quê? Pra criar seu curte de jardinagem? Pra você formar jardineiros igual você, já que não tem ninguém igual você no lugar? Saiba que essa galera vai querer voar, jogador. É sério mesmo que onde você tem, não tem mão de obra qualificada. E você tá esperando alguém chegar pronto perto de você, Matias. Matias, cumpadre, você tá num campo mais fértil do que você imagina, jogador. Eu conheço um jardineiro muito bom no Jardim América. Ele não ouve direito. Mas ele chegou, entregou o jardim pra ele, pode achar que ele resolve. Toca pra ele que ele resolve. Já é um senhor de idade, inclusive. Mora no Jardim América. Eu não vou lembrar aqui exatamente agora o quadrado ali que ele mora, esquina com o quê. Então eu vou evitar a garfe, né? Mas mora no Jardim América. Muito bom. Você tá aí, eu não sei onde você mora. Mas se não tem mão de obra qualificada, vai formar essa mão de obra. Tá deixando dinheiro na mesa então, hein, Matias? Somar você, mas tem que pôr o pé aí pra formar a tropa. Música 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 Música